É um trabalho do Sr. Manuel. Cadê o Sr. Manuel? O Sr. Manuel está ali. Sr. Manuel, muito obrigado a esse artista clássico, popular, maravilhoso, que é aniversariante do dia, viu? As obras do Sr. Manuel, não à toa, além de ser um artista que a gente tem muito carinho por ele, as obras dele são obras marcantes no Museu da Maré. E o Museu da Maré é também um dos temas que nós nos envolvemos, nós da Comissão de Direitos Humanos, nós militantes de Direitos Humanos, nos envolvemos esse ano. O Museu da Maré, não sei se o Guilherme sabe disso, mas o Museu da Maré está ameaçado de remoção, porque aqui no Rio de Janeiro tem negócio de remoção, é tão grave que ele remove até museu, né? Então, é, o negócio pega tanto que até museu ele passa e leva, né? E o Museu da Maré, a gente tem uma resistência grande, não aceita que o Museu da Maré saia dali, em nenhuma hipótese. Então, simbolizando tudo isso, são quadros, depois vocês vão ver, são quadros belíssimos e aí os homenageados vão aqui receber. E aí E aí Obrigado.